Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, aqui é o João Carlos, veja o momento que o super tufão atinge de Catuanês na Filipinas, olha isso aqui fala que os ventos chegaram a 195 km por horas, aqui mostra também as destruição que esse super tufão causou nessa ilha, fica localizado na Filipinas, imagem do dia 17 de novembro, ontem né veja só, árvores sendo arrancadas, ruas né, destruídas né, devido aí a força desse super tufão, eu peço que você deixe o seu like, comenta também, compartilha nossos vídeos também e se inscreva no canal caso vocês ainda não inscritam estamos por aqui, um forte abraço e até a próxima Tchau Tchau